É o evangelho, segundo Jesus, é o evangelho que tira as máscaras, que expõe as verdades do coração, é o evangelho da contradição, da espada no ser. E hoje eu vou ler aqui no texto de Marcos, escrito por Marcos, e no verso 44 do capítulo 14, Marcos 14, 44. Qual é o ambiente, o contexto? É Judas, que era um dos discípulos de Jesus, que tinha procurado os principais da religião, na nossa linguagem ocidental, ele tinha procurado os pastores, bispos, apóstolos, cardeais, os donos de almas humanas em nome de Deus, e tinha proposto a eles trair Jesus, porque Jesus sempre foi e será um problema para a religião. A religião só tolera com o Jesus que ela cria, o Jesus que ela inventa, o Jesus que ela transforma em doutrina, o Jesus que ela esculpe com sistematizações, na tentativa de dar a Jesus a face deles próprios, tornar Jesus a imagem e semelhança do homem, e não o homem a imagem e semelhança de Jesus. Então, para que a religião não mate Jesus, ela precisa construir um ídolo, feito de palavras, doutrinas, dogmas, projeções culturais, psicológicas, ideológicas, precisa ambientá-lo à situação que define a vida e o que a própria religião chama de moral, chama de nossa verdade. Então, se Jesus não for transformado numa escultura de pensamentos modelados pelos doutrinamentos para se tornar a imagem e semelhança dos seus construtores, que são os que dizem como a religião. Se ele não for assim esculpido e modelável, ele será morto. A religião não suporta o Cristo vivo, não suporta o Jesus independente, o Jesus livre, o Jesus que pensa por si mesmo, o Jesus que não se sujeita aos condicionamentos, que não se curva aos apelos e aos ditames religiosos. O Jesus, segundo o Evangelho, o Jesus dos pobres, oprimidos, angustiados, aflitos, encadeados, angustiados, oprimidos, cansados, culpados, estigmatizados, infelizes, o Jesus amigo de pecadores, de meretrizes, de gente insuportável. Esse Jesus que não pergunta a opinião da religião, que não se deixa conter pelos elementos de referência estabelecidos pela religião. Então, esse Jesus chocante para todos, chocante para quem crer em espírito, em ressurreição, como os fariseus, tanto quanto chocante para aqueles que não criam em praticamente nada, só em ética e rituais, como os saduceus. O Jesus chocante para os separatistas puritanos, santarados, muitos deles, como os essênios que viviam a parte da sociedade. Chocante para os ideologizados, para os zelotes, que achavam que o reino de Deus tinha que vir pela mediação política e pelo enfrentamento político, hostil, agressivo. O Jesus chocante para os sicários, que achavam que a justiça tinha que ser feita pelas suas próprias mãos, pela via do terrorismo, do pânico, do medo. O Jesus chocante para Roma e mais chocante ainda para o templo judaico, para os capitães do templo, como aqui se diz, para os principais sacerdotes, para os escribas e para os anciãos os mantenedores das tradições. Se Jesus for Jesus, ele será traído pela religião. Será traído por aqueles que se dizem próximos. Jesus só não será traído se ele não for ele mesmo, se ele for uma construção projetada conforme a ideologia, a doutrina e o olhar condicionado dos seus escultores teológicos, doutrinários, filosóficos, ideológicos e religiosos. Esse é o ambiente e aqui é um dos discípulos que achou Jesus insuportável, porque desejava ardentemente que Jesus fosse uma solução política para aquele tempo, para aquela hora, que se engajasse politicamente, que desse preferência a um dos partidos, a um dos grupos. E como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E não aceitou a oferta das espadas. Nem mesmo quis a ajuda de anjos para destruir o ambiente da hostilidade contra ele. Mas ao contrário, foi obediente até a morte e morte de cruz. Para os seus discípulos, ele foi objeto de negação de todos. Foi escândalo e choque mesmo para aqueles que diziam amá-lo. E para Judas, se tornou insuportável conviver com alguém que ele dizia para si mesmo que tinha o poder de acabar com tudo, com o império romano, com o supremacismo religioso do tempo e instituir pelo braço, pela força, pela imposição, E dizia que se fosse assim, não seria reino de Deus, seria apenas a politização do evangelho. Judas, vendo aquilo, não suportou, não aguentou. E Judas gostava de Jesus. Ele nunca teve um dia em que ele tenha desgostado de Jesus. Esse é o drama humano terrível. É a capacidade que a gente tem de trair a quem a gente gosta. Só porque a pessoa não atende ao nosso capricho, não atende à nossa expectativa. Trair sangue inocente, como Judas mesmo veio a designar Jesus depois. Nós temos essa capacidade de olhar e dizer desgraçado. É a cara de Jesus, fala como Jesus, prega como Jesus. É um profeta de Jesus, mas não atende aos interesses das minhas predileções. Não trabalha em favor da minha ideologia, nem do meu gosto político-religioso. Transgride e viola o meu padrão moral ou de ética estética na sociedade. É uma pena porque eu gosto tanto dele. Só faltava isso. Só faltava ele entender e abraçar essa minha demanda, não custava nada. Mas eu gosto dele. No entanto, eu gosto muito mais de mim. Eu gosto da possibilidade de ter poder, de ter influência, de estar entre os grandes, entre os maiores, entre os da hora, entre os aplaudidos. Eu gosto, gosto do que isso me traz, gosto do suposto significado que isso me empresta. De modo que eu não olho nunca para Judas como um cara que estava ali o tempo todo rangendo os dentes e planejando o mal. Ele tinha um desvio de caráter. João diz que depois eles descobriram na contabilidade final que Judas metia a mão na sacola das ofertas e pegava bocados para si mesmo. Aquilo que era destinado aos pobres na intenção dos que doavam. Judas deixava uma parte lá, mas abocanhava um bocado porque fazia parte do traço da sua personalidade dizer primeiro eu. Primeiro eu. Ele era um grande egocêntrico, narcisista, que se gratificava primeiro. Ele tinha capacidade de escolher até as causas certas como oferecer-se para cuidar do dinheiro para os pobres. Mas não conseguia fazer isso com dedicação integral de caráter. de caráter. Havia sempre uma predileção pessoal pela sua satisfação egótica. E em sendo frustrado, como eu já disse dezenas e dezenas e dezenas de vezes, se você procurar no meu portal e escrever a palavra Judas, você vai ver que eu não carrego aqui nenhuma maldição. para mim ele é mais um objeto dessa flacidez de caráter, desse narcisismo, desse egocentrismo, desse autocentrismo, dessa capacidade de privilegiar antes de tudo o próprio desejo. Esse é ele. E quando viu que Jesus não estava ali para atender seus caprichos, suas vontades privilegiadas e coisa alguma parecida ou do gênero, o coração dele resolveu levar vantagem de outro modo. fazer uma curva e ele escoceu e trocou. Trocou o significado eterno pelo temporal. Trocou a promessa da vida eterna pela glória passageira e efêmera. trocou a palavra que permanece para sempre pelas afirmações que desaparecem com o pôr do sol, como a maioria dos seres humanos fazem. então ele estabeleceu esse contrato e o que eu quero falar é sobre os termos e a senha, a senha da traição que carrega um significado psicológico e espiritual inesgotável. olha só. Ora, o traidor que é Judas tinha lhes dado, dado aos principais sacerdotes, aos doutores, aos acadêmicos, aos teólogos, aos presbíteros da religião, aos anciãos, uma senha. tinha lhes dado esta senha. A gente vive numa época de senhas. E o interessante, ao darem, ao demandarem de Jesus uma senha a eles, que tinham convivido com Jesus tantas vezes à luz do dia, mas provavelmente nunca tinham encontrado com ele à noite, ele era reconhecível por todos esses de dia. Mas naquele tempo à noite era noite mesmo, não tinha nada claro. Tochas se tochas. Do contrário, ou a luz da lua iluminava ou você tropeçava. Não dava para reconhecer a ninguém com clareza. Isso foi dois mil anos atrás. Então precisava haver uma senha, era um encontro no escuro, nas imediações do jardim chamado Getsemane, que significa o lugar da prensa do azeite, onde Jesus tinha estado. Ele agora está começando a andar, sair dali, é tudo muito perto. Atravessando o que antigamente era o ribeiro do Cedrón, era naquelas imediações. Estava escuro. Jerusalém em cima. Mas a iluminação dela era de tochas que não alcançavam a projeção da sombra, aonde Jesus estava. Então o traidor lhes deu uma senha. E a senha significa que Jesus não era óbvio. Não havia uma estrela na testa dele. Não havia uma coisa brilhando em algum lugar. Não havia lantejoulas nele. Não havia uma espada. Não havia um cajado brilhante. Não havia nenhum sinal de ostentação. Ele era uma pessoa que à noite cobria. À noite o vestiria caso não houvesse uma senha. E ele também era completamente humano, como humanos eram os demais que o acompanhavam. Poderia ser qualquer um outro. Por isso tinha que ter uma senha, senão não entrava. Não se sabia discernir quem ele era. Qual é a senha? Judas lhes tinha dito aquele a quem eu beijava. É uma senha, filha da mãe. Aquele a quem eu beijar é esse. Aquele a quem eu beijar é esse. E os milhões de Judas entre nós que estão vendendo Jesus, porque Jesus é farto e abundante na boca de milhões e milhões de Judas contemporâneos. Não são alguns, não. São milhões. Não são só os líderes religiosos. É o povo. É um povo Judas. Cada vez mais a gente tem discípulos Judas para todo lado. O número dos Judas aumenta. Primeiro, são lideranças Judas. Porque só pensam em dinheiro. E acham que o dinheiro compra tudo. Compra Deus. Compra o acesso a Jesus. Que o dinheiro faz qualquer um entregar tudo. Como essa chamada teologia da prosperidade que está entre nós há décadas. E se tornou maioria absoluta. Praticamente na cristandade ocidental toda. E aonde chega vai destruindo continentes. Acabou com a América do Norte. Se tornou uma coisa tão forte que ela elege presidentes, derruba presidentes. Decide pela guerra e o presidente obedece. Ela constrói a sua doutrinação e a sua teologia. E o número deles é tão grande e tão expressivo. Que o que eles querem é poder. E um presidente que atenda ao capricho deles. E lhes dê o devido poder buscado. Eles dão todo o apoio. E o presidente os atende. Ou rei. Ou seja lá quem seja a autoridade da hora. Essa palavra tem o seu aplicativo contemporaneizado em todas as gerações. Assim como foi há dois mil anos. Foi durante todo o curso da chamada história ocidental. E continua a estar em vigência absoluta. Destruindo continentes. A fé cristã nos Estados Unidos da América. Foi totalmente devorada por esse espírito do dinheiro e do poder. Nos últimos cinquenta anos. Essa coisa veio crescendo. Demonicamente. Como uma apostasia sutil. Dizendo que está ali em nome de Jesus. Do Espírito Santo. Pela inerrância da Bíblia. Pela família. Mas estão nada. Eles querem é poder. Uma quantidade enorme de Judas. Alguns muito conscientes. Outros vão seguindo e obedecendo tanto o que dizem a eles. Que eles vão se tornando semelhantes aos seus líderes sem nem perceber. Isso está acontecendo. Aconteceu na América Latina toda. 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 Eu conhecia ainda uma América Latina onde havia muita piedade. Agora não. Só existe isso. Isso tudo feito em nome do Espírito Santo do poder. E em nome da dominação política. Para estabelecerem eles mesmos. Com a sua força o seu braço. Conforme a ideologia de Judas. O reino de Deus entre os homens. Aqui no Brasil. Está sendo uma desconstrução. Horrorosa. Chegou aqui há 40 anos atrás. Foi crescendo nos últimos 30. Enchou. Nos últimos 25. Engoliu tudo. E o que a gente vê a nossa volta. Não é nada. O que você chama de igreja. Irmãos. A maioria deles. Dos que lideram são Judas. Deus. Deus é acessível pelo dinheiro. E com o dinheiro a gente compra tudo. A gente compra Deus. A gente compra o mundo. E os que são discípulos desses indivíduos. Crem nessa ideologia. E vão se tornando Judas. Sem perceberem. E o extraordinário. É que a senha deles é o beijo a Jesus. Não. A gente é de Jesus. Porque a gente beija Jesus. Beija. A estátua. Beija a cruz. Beijam-se uns aos outros. Enquanto tramam. Poderes. Contra o evangelho simples de Jesus. Beijam. Eles não chegam dizendo anátema a Jesus. Ao contrário. Eles chegam dizendo glória a Jesus. Aleluia. Eles chegam com línguas estranhas. Supostamente faladas em nome do Espírito Santo. Mas é tudo carne. É tudo produzido. Pela carne. Pela vaidade. Pelo egoísmo. Pela mentira. Ou então pelo transe. Mas não é derramamento genuíno do Espírito Santo. Eles chegam elogiando Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. É tudo para a glória de Deus. Mas se você for conhecê-los. Só tem Judas. E semelhante a eles. Se tornam todos aqueles. Que os ouvem. Que os seguem. Que os obedecem. E que pensam. Que as senhas que eles dão. Tem a ver com. Acesso a Deus. Mas tem a ver. É com a traição ao Evangelho. Traição ao Evangelho. As pessoas estão aprendendo. A senha da traição ao Evangelho. Que é a senha da hipocrisia suprema. É aquele a quem eu beijar. É aquele para quem eu cantar. É aquele para quem eu levantar a mão. É aquele. É aquele. Cujo nome eu mencionar mais. É ele. Que não existe nenhum mal. Sendo feito no cristianismo na terra. Que não esteja sendo feito em nome de Jesus. Vocês já viram cristãos fazerem mal em nome do diabo. Em nome de Satanás. Judas. Não. Nem Judas. É um beijo. Tem que ser um beijo. Tem que ser com o pseudo carinho. Tem que ser com alguma impressão de proximidade e afinidade. Para que nesse mundo anoitecido. Para que nesse mundo de trevas. De escuridade. De ausência de luz cada vez mais. Essa multidão de enganados. Fiquem achando que Jesus é aquele a quem os crentes beijaram. E enquanto isso. Se beija Jesus. Para que se o traia. Jesus está sendo cultuado pelo beijo de Judas. Cultuado pelos beijos da traição. E a tragédia que milhões não conseguem perceber nem discernir. É aquele a quem eu beijar. É esse. Aí ele ainda desprendeio. E levai-o com segurança. Hoje em dia a situação é essa. De que Jesus anda preso dentro da religião. A religião não aguenta, não suporta a liberdade do evangelho. Não suporta o Cristo livre. Não suporta o Jesus que disse. Que foi enviado para evangelizar aos pobres. Proclamar libertação aos cativos. Restauração de vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Não suporta. Esse é inaguentável. Esse é a grande angústia do cristianismo. O cristianismo quer um Jesus que não tenha nada a ver com o Cristo do evangelho. Nem genuinamente do novo testamento e dos apóstolos. São bilhões seguindo o Jesus de Judas. O Jesus comprável. O Jesus em negócio. O Jesus commodity. O Jesus precificado. E o Jesus beijado. O Jesus de quem se fala bem para destruí-lo. Que diz. Obviamente eu não vou dar um tapa nele. É aquele a quem eu beijar. Prendei-o com segurança. Não pode deixá-lo solto. O evangelho tem que ser calado. Jesus tem que ser manietado. A religião quer prendê-lo. Quer destruí-lo. Quer acabar com ele. E a senha é um beijo. Aquele a quem eu beijar é esse. Ah, se você pudesse entender o que eu estou dizendo. Só o Espírito de Deus pode fazer você abrir o entendimento. Quebrantadamente. Cair no chão. Arrependidamente. Pedindo misericórdia a Deus. Porque você vem exaltando a Deus com o beijo da traição. Vem falando bem de um Jesus que não é o do evangelho. Mas é aquele que lhe foi indicado. Mas é aquele que lhe foi indicado. E é aquele que você. Com consciência absoluta. Como Judas. Outros. Seguindo apenas na viagem. Vão repetindo o comportamento traidor. daqueles que lideram e dirigem vocês. E que enganam o tempo todo. Aquele a quem eu beijar. Me responda. Quem é esse. De quem você fala tão bem. Quem é esse. A quem você beija. Sem saber que está traindo. Quem é esse. Que ensinaram a você. Que tem que ficar num lugar preso com segurança. Porque ele completamente livre. Sem a gestão da religião. É um perigo. Desconstrói. Castelos. Desmonta. Templos. Erguidos. A vaidade. E a um Jesus que não é o Cristo. A um Cristo que não é Jesus. Quem é esse. A quem você beija. A quem você chama de Senhor. Enquanto desmente a palavra dele. Pela sua vida. Quem é esse. Quem é esse. Que fica melhor. Debaixo do seu braço. Como um livro. Do que no seu coração. Lhe ensinando a sentir. Pensar. Viver. E agir. Quem é esse. A quem você beija. Enquanto. Se destrói. Porque a tragédia disso tudo. Recai sobretudo sobre Judas. Que é esse que. Está beijando. A um Jesus. E traindo. Ao Cristo verdadeiro. No planeta. Essa quantidade grande. De gente. Que diz que. Segue a Jesus. E está se matando. Para todo lado. Se enforcando. Dando cabo da vida. Gente. Como eu já ouvi. Centenas de vezes. Especialmente. De líderes. Dizendo. Olha. Eu saia do culto. Eu tinha que tomar. Uma garrafa de cachaça. Para poder voltar para casa. E tentar dormir. Porque eu não aguentava. Tanta mentira. Que eu contava. Que eu fui doutrinado. A contar. E eu contava. Porque dava dinheiro. Era dali. Que vinha a minha grana. E não era pouco. Era muita. Mas eu sabia. Que eu estava. Beijando. Que eu estava. Traindo. Eu sabia. Que. O Jesus verdadeiro. Estava sendo entregue. Por mim. Aos interesses. Maiores. Daqueles. Para quem. Jesus não pode. Ficar livre. Porque. Jesus livre. Jesus livre. Acaba. Com o negócio. Estraga. O mercado. Religioso. Da compra e venda de almas. Então. A gente também tem. Eu não estou dizendo. Que a única razão. Pela qual. Pessoas estão. Dando cabo da vida. No cristianismo. É por causa disso. Mas pode ter certeza. Eu não estou. Não cheguei ontem aqui. Não caí de paraquedas. E fui. O indivíduo. Que provavelmente. Mais ouviu. Confissão de pastores. Na história. Desse movimento. Cristão brasileiro. Dos anos 70. Para cá. Continuo ouvindo. Até hoje. As agonias. As agonias. E muitas delas. Óbvio. Não todas. Decorrem. Da traição de Judas. O cara vem. Me diz. Caio. Como é que eu ia viver. Caio. Eu tive que entregar a alma. A oferta era muito grande. Era tudo isso. Eu te darei. Esse prostrado. Me adorares. Eu não tive coragem. De. Segui-lo. Para a cruz. Resolvi. Dar meu jeito. Resolvi. Pelo menos. Preferenciar. As soluções. Do imediato. Trocando. Pelo significado. E pela validade. Eterna. Da obediência. Ao evangelho. Simples de Jesus. Quantos. Quantos milhares. E quantos outros. Que. Perderam o juízo. Que ficaram. Com demência. Precoce. Que. Se angustiaram. E mergulharam. Em depressões. Profundas. Em medo. Em pânico. Pânico da morte. Pânico do juízo. Quantos. Entraram. Em processos. De psicosomatização. Foram. Adoecendo. Porque. Não suportavam. Mais. Viverem. De terem. E estarem. Traindo. Com um beijo. O filho do homem. Fingindo. Carinhos. Por Jesus. Que não tem. Estão. Dando. preferência. As soluções. Momentâneas. Estão. Frustrados. Com o evangelho. Simples. Querem. As invenções. Da hora. E do momento. A quem me der. Essa palavra. Estivesse sendo ouvido. No mundo inteiro. Eu sei que ela é evangelho. Puro. Destilado. Santo. E verdadeiro. Eu sei. E você sabe também. Que não há uma falsificação. Pura profecia. Pura profecia. De Cristo. Espada. Afiada. De dois rumos. Projetada. Da minha boca. Pela graça de Deus. Quem me dera. Porque do contrário. O que vai acontecer. É que você vai continuar. Na escuridão. Desse mundo tenebroso. Traindo o filho do homem com um beijo. Traindo o evangelho. Trocando pelas mentiras do imediato. Isso vai se voltar contra você. Como se voltou contra Judas. Judas. Judas não aguentou. Isso foi. Na quinta-feira à noite. Na sexta-feira ele já estava em situação de desespero. E na madrugada. De sexta para sábado. Ele se enforcou. Ali na descida de Jerusalém. Na direção do vale de Josafá. No sopé do monte Sião. Num lugar chamado Alcedama. Ali. que depois se transformou. Embaixo. Num. Dinheiro. Que Judas. Em angústia. Devolveu. Jogando e arremessando. Dentro do templo de Jerusalém. Dizendo. Traí. Pequei. Traindo sangue inocente. Jogou as moedas de prata lá para dentro. E foi e se enforcou. E o que aconteceu é que. Provavelmente. A corda arrebentou. O pau. No qual ele tinha amarrado a corda. Não aguentou. E ele caiu lá de cima. E saiu rolando. É um abismo. Um lugar cheio de pedras. E muitas pedras. Maiores. Menores. O fato é que nessa queda. Em algum momento. O estômago dele passou. Por pedras finas. Lascadas. E já é no livro de Atos dos Apóstolos. Que a gente fica sabendo. Que o seu ventre foi rasgado. E as suas entranhas foram derramadas. As suas entranhas foram derramadas. Tem muita gente que vai viver isso. Alguns até literalmente. Já estão vivendo. Já viveram. Não suportaram a contradição. A angústia. Não suportaram tanta mentira. Tanta hipocrisia. E entraram num dos processos. Que eu já descrevi. E alguns chegaram mesmo. Ao momento final. De darem cabo da vida. Porque não aguentavam mais. Tanta mentira. E aí. Vem tudo pra fora. Tudo que estava oculto. É derramado. Do lado de fora. As entranhas se expõem. Vocês estão ouvindo o evangelho. Eu vou me levantar daqui em paz. Porque anunciei a palavra da vida. Mas tem muita gente me ouvindo aí. Fugindo de ouvir. A maioria das pessoas hoje em dia. Que não querem me ouvir. Não querem me ouvir por medo. Por medo. Porque como Paulo disse. A palavra que eu prego aqui. Com toda a verdade. Simples e incontestável. Insofismável do evangelho. Aplaudida por anjos. E tremida no inferno. Aos ouvidos desses. Que se cercam dos seus próprios mestres. Pra agradarem os seus próprios interesses. É ouvida e lhes provoca coceira nos ouvidos. Eles não aguentam. Não aguentam. A palavra da verdade. Então quando eu vejo gente esperneando pra lá e pra cá. Eu sei. Que é esse espírito de Judas não suportando. A angústia. Tem gente que não quer ouvir. Pra não aumentar a perturbação. Porque sabem. Que em nome de Deus. Estão dando beijos de engano no filho do homem. No Cristo de Deus. Eu estou fazendo a minha parte. E a farei até o último dia da minha vida. E eu te entrego Jesus. A palavra falada. Ensinada. E profetizada. E peço que ela seja justamente isso. Um divisor. Que seja a palavra da contradição. Que pra uns ela seja cheiro de vida para a vida. E que pra outros ela seja aroma de morte para a morte. Nenhum de nós é suficiente pra isso. Por isso nós te entregamos. E nos entregamos a tua graça. Pra que tu tenhas misericórdia de nós. E eu te imploro que com todas as resistências. As pessoas comecem a ter coragem de distribuir. De disseminar a tua palavra em todas as direções. Pra ver se a catástrofe não se torna. Tão maior ainda quanto poderá ser. Se aqueles que confessam e beijam o Cristo que traem. Na falta de prática do evangelho. Se isto continuar a aumentar. Grande será a tragédia. E as entranhas de muitos se derramarão. Que a tua palavra traga o convencimento que só ela pode fazer. Pelo poder do Espírito Santo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.